Vem, vem, toma pinto, onde não vai, 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 toma pinto Vem, vem, toma pinto, vem, vem, toma pinto No pingo, bate o meu carro, tem uma bolsa de brigadeiro Tome só se joga a pizadinha, gostei lá Joga, papai Tome só se joga a pizadinha, vem, toma pinto, vem É só brincando Tupá, Holanda é de bebê, de sapi, babirita Minha parra é com o fome, de cinza e o ronjibá Descentei água de pô, desmine, vim, ré de pô No pingo, bate o meu carro, tem uma bolsa de brigadeiro Vem, vem, toma pinto, vem, vem, toma pinto No pingo, bate o meu carro, tem uma bolsa de brigadeiro Vem, vem, toma pinto, vem, vem, toma pinto No pingo, bate o meu carro, todo mundo tá baixado E aí, papai, galera do Facebook do Instagram, galera assistindo aqui no Bahia, e aí, estúdio bebê, e aí, gravando, viva aí, ouvindo. Tchau, nossa chanta. Aê, papai.